Finalmente, o item nº 6, que requer nos termos do artigo 96b do Regimento Interno, que estabelece o procedimento de avaliação de políticas públicas no âmbito do Senado Federal, que a política pública a ser avaliada por esta Comissão de Ecologia, Inovação, Comissão e Informática, no início de 2015, seja o seguinte, formação de recurso humano para ciência, tecnologia e inovação, com especial ênfase para o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu vou chamar a atenção aqui. A cada ano, a Comissão escolhe um tema de avaliação de uma política pública em andamento. Então, é importante o que a gente vai votar aqui, porque, se não for esse, podemos perder a oportunidade de escolher um tema melhor. Então, o tema que eu, com a assessoria aqui, pensamos foi esse, formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação, com especial ênfase para o programa Ciências Sem Fronteiras. Alguém quer se pronunciar sobre isso? Esse é um bom tema para avaliarmos. Haveria outra política que merece ser avaliada, como eu cheguei a pensar as pesquisas espaciais, que estão tão atrasadas, mas preferimos esse. Eu ponho discussão. Não havendo quem quer discutir, eu ponho votação. Os que estiverem de acordo, temos como estão, está aprovada essa avaliação a ser feita e depois diremos como é que faremos isso, o plano de trabalho respectivo. Tem uma extra pauta do senador Teomário, que diz, requeram nos termos regimentais a fim de que seja discutida a situação da biotecnologia no Brasil, em especial o Centro de Biotecnologia da Amazônia, com a participação do Ministério da Ciência e da Amazônia. É o que o senador Aziz trouxe. Vamos terminar de ser discutida a situação da biotecnologia no Brasil. Eu acho que é uma boa sugestão. Está em discussão. Foi subscrito pelo senador Valdir Raup, pelo senador Teomário e, obviamente, o senador Omar Aziz, não é da comissão, mas foi quem apresentou. Está em discussão. Não havendo quem quer discutir, eu ponho votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Está aprovado. A Fiocruz pediu para participar, se o senhor quiser votar no perecedor. A Fiocruz quer participar e, para nós, é muito positivo que a Fiocruz esteja presente, porque é uma entidade que preenche aquilo que eu acho que o setor privado não está ainda preenchendo. Não havendo mais outro assunto, eu encerro esta primeira sessão desse bienio. Muito obrigado a todos que estiveram. Tivemos um quórum muito bom, tivemos uma boa discussão, especialmente graças ao senador Aluísio Nunes, se não teria passado sim a discussão. E muito obrigado pela presença de cada uma e cada um. Obrigado. Obrigado.